Deus nasceu o travesseiro Fim de Deus nasceu o travesseiro Pai do Monte para levar Isso Foi ai Foi ai Esse é o botão lá Fica lá no Cone Vai ver tudo aqui em baixo Piquinho dos carros em baixo Você viu Deus né O universo se desfaz Não tem nome comparado ao grande eu sou Quer mandar uma mensagem para Goiás, pastor? Um abraço para Goiás, Anápolis Nossa dicionária Rosa e Renes foi do pastor Zé Linha Pai do pastor Zé Linha Todos vocês de pastor do nosso pastor Zé Linha Que Deus abençoe todos vocês aí Deus acompanha vocês Dê um bom dia Um dia muito abençoado por Deus Nós estamos aqui na cidade de Guanabir A capital da Bahia, da região Aqui está a nossa iguanezinha, o Aéltz Em nome de Jesus Jesus te abençoe Jesus te convida Venha Eu lembro quando o senhor gravou aquele lá em Guanabir Chegando aqui a noite lá Chegando aqui a noite lá Tá bom Jesus te abençoa, pastor Brin. Amém, meu pastor Zalim. Deus continua te abençoando. Eu tomo posse.